He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, boba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Ba-ba-ba! O jogo é ser! Não! Pula! Pula! Inclusive, os outros O bolheiros são meus salgados! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Morri! Morri não, hein! Quem morre é os atares, hein! Porra, viado! Não, não! Fala de filha da puta, rapaz! Vai tomar no cu, meu irmão! Tá quase batendo esse viado, véi! Porra, meu irmão! Vai tomar no cu! A mesma merda! Toda vez a mesma frescura, véi! Fim de rapariga! Samurai de corno! O cara tá do caralho! Do nada o cara não tá mais! Vai se foder, rapaz! Agora fodeu! Agora deu uma merda! Agora deu um capeta mesmo! Vou voltar, véi! Vou voltar! Vou pegar meu HP e vambora! É isso aí! Não é aqui não, amigo! É do outro lado! Tomar no cu! Se eu morrer, eu perco o touro! Se eu perder o touro, não tenho HP especial! Tava guardando especial, véi! Não é que eu vou usar um especial! Filho da puta morre! Vai tomar no cu! O cara fica muito puto com essa merda! Vamos lá! Entra nessa bosta aí! Quando eu tava longe, eu já apanhei! Não entendi até agora porquê! Este caralho desse búfalo do caralho não ajuda em pica nenhuma! Tem que guardar por mais tempo essa porra desse... Desse cegueiro do caralho! Porque se eu depender do búfalo, o meu espírito é um lixo! Meu espírito de bosta é a mesma coisa! O negócio se fosse Chico Xavier, tá do caralho aqui, né? Bora, bora, bora! Maravilha, amigo! É só isso, caralho! É só isso! Agora eu vou depender da bosta do meu espírito? Um caralho! Vai tomar no cu, touro, filho da puta! Só vai me dar HP mesmo, seu merda! Aqui é pra avançar... Beijo! Boys! Maravilha! O coroa tá... O coroa vem embalado no Jiraya! Vamos lá! Tá bobando que... Pera aí, caralho! Meu amigo! A boba da peste, velho! Vou pegar uma cerveja, meu irmão, desse jeito! Então... Fio de drama! Meu amigo! Vai devagar, mo! Pouba da peste, velho! Rapaz, como é que eu jogo? Eu não jogo mais, não? É só tu que joga, é? Caralho! É só ele que joga agora! O videogame é dele! Vai... né, moral, velho! Coitado... Coitado! Coitado! Vai, galera! Vai, galera! Uma transa, tá ligado? Vai tomar no cu, mas agora é muito bom, velho. Pronto, amiga. Agora eu mereço a recompensa, né, velho? Vou tirar a gosto de uma cerveja, né? Que caralho! Depois de tanto esforço pra nada... Peraí, amigo, peraí. Rapaz, um camarãozinho com um molho meio doido aí de mostarda que ninguém sabe o que é que tá vendo. Pô, acho que deve ter droga dentro, velho. Porque é bom pra caralho, meu irmão. Abre essa porra aí. O bagulho tá doido, a cerveja tá fazendo efeito. E não é pouco, não. Vamos botar essa merda aqui e vamos pra próxima região do amor e da misericórdia, meu... Tô ouvindo a banda Root in Christ, porque eu tive saudades. Eu escutava pra caralho na época que eu malhava. E hoje em dia eu não escuto tanto, não sei porquê, velho.